Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo. Continuamos com a Assassin's Creed Chronicles China. Primeiro Episódio. Se está algo que não está a resultar muito bem. Enfim. Às vezes parece que tenho uma paragem cerebral enquanto estou a jogar. Pássaros. Esta parte do jogo vai ter que ser Stealth ao máximo. Estava não, está aqui. Isso é o que está fazendo. Por favor. Um dos anos atrás. 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 Não sei como é que isto funcionou sequer. Não estava mesmo nada à espera. Que isto funcionasse. O gajo está ali a olhar para a parede. Bem, acho que já podia ter simplificado um bocado. Vamos lá. 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 Vem... chtelface até morrer. Por acaso eu gosto mais de este tipo de característica dos jogos? Deve ter que andar aqui tranquilo Sem... Bronzo? O que é terminado? Gaofeng é morto, Sifu Como é Ma Yongchen O Butcher? Bom, nosso plano funcionou Quem é o próximo? Patiça, irmã. Deve ter que se movilmente. Zang Yong e seus tigres controlam o Império agora Ele tem dois tigres depois de hoje Gaofeng não tem a caixa Eu não consegui retirar em tempo Não se preocupe, joão Nós sabíamos que era um risco Para permitir que você seja capturado sem a caixa Deve ter significado uma morte Nós vamos voltar Talvez os templos vão até nos levar para a peça Talvez Talvez Mas agora eu tenho medo Nós temos apenas dado nossos inimigos uma ferramenta Tentando um minuto, minha irmã Todos juntos Nós vamos liberar a terra do templos e seus paus Zang Yong e seus tigres Talvez Nós vamos reconstruir nosso irmão Eu vou pagar ele uma visita Tentando bem, irmã Tentando bem, irmã Os templos estão procurando todos os navios e cargos Eles procuram para nós agora Agora Eu sei que você pode matar esses menores com facilidade Mas eu sugiro que você permaneça invisível Um espírito Até que você encontre seu objetivo Tentando bem Estamos no início da terceira missão Do Assassin's Creed Chronicles Até agora Tem tudo ocorrido Bem Por acaso, você já desfrutou bastante o jogo Estava um bocado apreensivo Portuguesa? É a borda de um barco português É a borda de um barco português E porquê que há aquelas ondas no céu? Tentando bem Quem grau aata, quem não tem ninguém? O jogo cada vez está mais exigente a nível de stealth. Mas muito bom, por acaso, eu sou um grande fã desta saga de Assassin's Creed e por isso sou um bocado suspeito quando o falam, mas desfruto sempre dos jogos. Apesar de possíveis bugs que possam ter é como a Unity tinha os seus bugs de lançamento, mas... quase todos os jogos têm os seus bugs. Não os podemos condenar por isso. O que é isso? 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 Não há nada, não há nada Espero que você tenha sempre tão tranquilo A parte mais complicada do que a normal Também, o jogo teria que ir ficando mais difícil Só para daria a sua piada Esse jogador é tão tranquilo Toda vez aqui O jogo do jogo Eu posso te dar um seu Bitcoin Eu posso te dar um outro Continua em suamão E você tem que estar com certeza Eu posso te dar um pouco Sim, eu vou te chamar, e não esqueça de me chamar. Calma. Calma. E aí, eu vou te chamar. E vocês também precisam de confiança, que você precisa de segurança nossa segurança. Eu vou te chamar, e não esqueça de me chamar. Eu vou te chamar, e não esqueça de me chamar. E aí, eu vou te chamar. E aí, eu vou te chamar. É igual que você precisa de segurança. E aí, eu vou te chamar, eu vou te chamar. Você pode ter os barcos um pouco, melhor que pudesse andar a vontade. Era bom. Já... Outro jogo de saguato que parece... Portugueses... Na Assassin's Creed Rogue, tinha uma missão que se passe em Lisboa, durante todo o terremoto. Por acaso ainda não tive a oportunidade de jogar o jogo, mas até fiquei ainda mais curioso a perceber esse facto. Esteveja não nos viu, só olhar para o ar. Poder ter vindo por cima também. Ah! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.